Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de tento solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque